Gente, eu quero cantar uma música aqui agora Vocês já pararam pra pensar que o amor da sua vida pode estar aqui agora, no show do Felipe Araújo? Já imaginaram isso? Logo hoje, dia dos namorados, de repente você tá sem pretensão nenhuma aí Aparece aquela pessoa com aquele sorriso sem educação de tão lindo, sabe? Essa pessoa começa a conversar com você, daqui a pouco aparece aquele beijo gostoso também Quem estiver nessa situação, apaixonado por alguém aqui hoje, canta essa música pra essa pessoa Porque vai dar muito certo, viu? Sabe quando te dá aquela vontade de falar assim, ó Tem como ser um pouco menos linda? É mais ou menos assim, ó Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando um trabalhão pra organizar E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Não tinha espaço pra me apaixonar É só você me dar um beijo, um beijo, cheio Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o portão Tem como ser um pouco menos linda? 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 Não tem como ser um pouco menos linda? Tem como ser um pouco menos linda? Não 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 tem como ser um pouco menos linda? Desliga todas as luzes nesse palco, por favor E agora eu quero pedir pra vocês Levanta o celular pra cima com o flash ligado pra gente fazer um vídeo bem massa Porque eu quero mostrar pro Brasil e pro mundo inteiro lá no meu Instagram O quanto a galera de Martinópolis é foda Então vamos com muita energia Galera aqui da frente Galera lá de trás, que o vídeo vai ficar massa Se todos vocês levantarem o celular também Galera do canto, galera do camarote aí, ó Tá ficando bonito Mas quem não levantar o celular agora Não levanta nada mais tarde, viu? Hoje é dia dos namorados Eu acho que vocês não vão querer que isso aconteça Então, deixa o celular pra cima Balança de um lado pro outro De um lado pro outro Vai! Canta bem forte esse refrão junto comigo, galera Tem como ser um pouco menos linda 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 Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Mas de novo, hein? Lindo demais!